Eu sei que não quer repetir, mas sei que ainda pensa em mim Porque fingi que não me viu, pois eu sei quem sentiu Oi, sei que você gosta de mim, então por que eu admitir? Só diga oi para mim, eu quero te ouvir Oi, muito prazer, te conhecer É um prazer para mim, eu quero te ouvir Só diga oi, muito prazer, prazer em te conhecer Só diga oi para mim, eu quero te ouvir I love to love it baby I love to love it baby